Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um serviço para inserção de informações. Na aula passada, a gente começou a fazer a parte de listagem de todos os registros, onde a gente fez um método que retornava todos os registros através do mapeamento por GET. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário. Eu vou criar aqui então um método, vou criar um método aqui, public, ok? Porque ele vai ser chamado. Aí vem a questão do retorno pessoal. O retorno, tem pessoas que preferem fazer retorno void, mas recentemente o pessoal tem retornado o objeto após o salvamento. Para que isso? Porque quando no pré-salvamento, ou seja, antes de salvar, eu vou receber uma categoria só com o nome, ela não tem o código. E aí o que eu vou fazer? No pós-salvamento, eu vou enviar de volta o objeto com o código preenchido. Isso daí é uma tática muito comum, porque pode ser que esse objeto seja útil para ser utilizado em outras etapas do desenvolvimento do seu software, ok? Então eu vou retornar aqui uma categoria, sendo que essa categoria aqui vai ser o pós-salvo, ok? Depois de ser salvo. É como se eu estivesse fazendo um insert, faço um select para buscar e retorno o resultado da consulta, ok? Vou chamar de inserir. Aí aqui eu preciso passar qual é o tipo que eu quero inserir. Eu vou passar um objeto. Então eu vou passar um objeto do tipo categoria, ok? Então quer dizer que eu vou inserir uma categoria. Aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou usar o categoria repository e vou usar o método save. Se vocês olharem o método save, ele tem um retorno aqui que ele chama de S. Esse S, ele já retorna para mim o objeto após o salvamento, ou seja, ele já retorna o objeto atualizado. Então eu não vou precisar fazer uma consulta. O próprio salvar ele já em segue e já retorna para mim quem foi em seguido, ok? Então isso vai ser bastante útil e vai economizar para a gente uma pesquisa, ok? Então aqui eu vou passar o categoria, ok? Aí eu preciso pegar a categoria salva. Vou criar aqui, essa categoria que eu estou criando aqui é o pós-salvamento. Então essa aqui seria o pré-salvamento, né? E essa aqui seria o pós-salvamento. E vou dar um return nele aqui, return categoria salva, ok? Alguém pode se perguntar, pessoal, ah, Sérgio, eu não posso dar return direto uma vez? Pode, pessoal, se você já sabe otimizar o código, use e abuse. O problema é que eu estou tentando fazer sempre o mais didático possível. Então eu prefiro fazer um comando por linha, ok? Então num comando eu salvo, num comando eu retorno. Eu sei que daria para fazer os dois em um só, mas geralmente isso depois no futuro vai ser uma cascata de um método que chama o método que chama o método. E eu particularmente não gosto disso na forma didática. Eu prefiro fazer uma coisa por linha para ficar mais fácil a visualização de quem está aprendendo, ok? Tá, aí a pergunta é, qual vai ser o apontamento? O apontamento vai ser o mesmo, vai ser o barra categorias, ok? Tá, mas como que eu vou diferenciar o listar do inserir? Pelo método de envio, ok? O método de envio existem vários, ok? A gente já viu o GET. O GET é um tipo de método muito usado para consulta, onde os dados são enviados através da URL do navegador. Isso daí pode trazer um problema de vulnerabilidade. Por exemplo, como que eu vou enviar o número do meu cartão de cash, uma senha, aí eu teria que criptografar, ou seja, só ia criar uma sobrecarga. Para inserir, como o dado tem que ser mais privado, eles inventaram um outro tipo de método de envio chamado POST, ok? E eles recomendam que o POST seja usado para fazer a inserção, ok? No POST, os dados são enviados usando o corpo da requisição. A gente vai fazer isso daqui a pouco para vocês verem. Então, a gente vai enviar dados de forma, não pelo apontamento, pelo endereço do navegador, ok? Então, eu vou colocar aqui um arroba POST MAPPING, ok? E o POST MAPPING, ele nada mais é do que um request mapping com método de envio POST, ok? Então, quando eu tiver barra categorias e for GET, é o LISTAR. Quando eu tiver barra categorias e for POST, é o INSERIR, ok? Tá, mais uma coisa que eu preciso fazer. Nesse aqui não foi necessário, porque eu não tenho nenhum parâmetro. Sempre que eu tiver parâmetros aqui, eu tenho que falar qual é o tipo dele. Eu tenho vários, ok? Eu vou comentar sobre o primeiro tipo de parâmetro, que é o RESPONSEBARG. O RESPONSEBARG é quando você vai enviar um JSON, ou seja, um objeto em formato de JSON. E esse JSON precisa ser mapeado nesse objeto. Então, antes do categoria, eu falei errado, desculpa. RequestBag, tá? RequestBag. Corpo da requisição, falei errado. Então, você vai colocar arroba R contra espaço RequestBag. Então, esse RequestBag aqui, até se vocês verem para que ele serve, ele é uma anotação que praticamente diz que, através do corpo da requisição, vai vir um JSON, e esse JSON tem que ser mapeado nesse objeto, ou seja, ele faz um mapeamento dos dados da requisição nesse objeto, ou seja, de forma automática, sem precisar você ficar copiando os dados de um lado para o outro, ok? Esse tipo de parâmetro é muito usado quando a gente envia objetos, ok? Porque, geralmente, quando você vai enviar objetos, geralmente você envia objetos em formato JSON ou XML, se for uma outra forma que dá para ser trabalhado. Ok, agora dá para a gente testar. Só que, como essa aula já vai ficar um pouco longa, vou deixar o teste para a próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.